Por um momento, é difícil acreditar no que estamos vivendo hoje. Países fechados, eventos cancelados, cultos suspensos, supermercados lotados e sem produtos básicos, atrações vazias e, o mais importante, milhares de pessoas falecidas, centenas de milhares enfermas e milhões assustadas. O coronavírus afeta quase todos os países do mundo. Nossa geração nunca experimentou uma pandemia neste nível e os cristões ao redor do mundo estão buscando o que podemos aprender e como devemos agir em meio a esta situação. Isto levanta uma questão. A Bíblia profetizou o coronavírus? Será o Covid-19 uma das pragas bíblicas? Sim, a Bíblia profetizou doenças e pragas. Por um lado, lembramos que a Bíblia fala sobre pragas significativas antes da segunda vinda de Cristo. Em Lucas 21, 11, nosso Senhor Jesus adverte os seus discípulos. Veja o que Ele diz. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Essas passagens mostram que a terra ficará inquieta e em tribulação, mencionando especificamente a existência de praga e fome como um prelúdio para o fim. Esta profecia tem protegido a igreja nestes mais de dois mil anos daqueles que têm afirmado ser o Messias. Em Apocalipse 6, 8, encontramos uma outra passagem também importante neste momento. Veja. Aqui, abrir o quarto selo reproduz um cavalo amarelo, ou muito pálido, isto é, doente, que traz dor, morte, através de guerras, doenças e desastres naturais. Estes selos são abertos como o juízo de Deus para uma terra surda diante do chamado do Evangelho. Uma última verdade a considerar é que em Romanos 8, 22, nos ensina. Sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O gemido da criação é evidente quando as árvores caem e os animais sofrem, mas é particularmente evidente quando um vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes e paralisar todo um sistema humano. Como Deus declarou, vivemos em uma terra disfuncional. Embora seja verdade que a Bíblia nos advirta na presente realidade de pragas e doenças em uma terra que geme, podemos dizer com a consciência limpa que estas profecias são específicas para o coronavírus? Não é possível ou provável que estas profecias tenham sido apropriadas às outras doenças e pragas anteriores, tal como a gripe espanhola que matou mais de 20 milhões de pessoas? Devemos admitir que muitas das profecias bíblicas relacionadas aos tempos apocalípticos têm um sentido mais geral do que específico. Nesta mesma linha devemos ter muito cuidado para não forçar o texto bíblico a dizer algo especificamente para a nossa situação atual, pois estaríamos reivindicando o lugar de profetas de Deus. Se não se cumprir, se Deus decide mostrar graça e esta pandemia for controlada, e nem a quarta parte da terra morrer, como profetizado em Apocalipse 6, nem a segunda vinda de Cristo ocorrer nesta geração, como em Lucas 21, parece nos ensinar. Quem fica como mentiroso? De nenhuma maneira Nosso Senhor mente, mas nós podemos terminar como mentirosos, inclusive sendo falsos profetas. Além disso, não devemos ignorar a advertência de Jesus, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Cristo deixa claro que ninguém sabe o momento de sua segunda vinda. Se pensarmos que as profecias sobre pragas e doenças se referem especificamente ao coronavírus, estamos em um território perigoso para afirmar que sabemos mais do que o Pai queria que soubéssemos sobre o retorno de Jesus. Não há dúvida que estamos vivendo em tempos difíceis, sem precedentes para a nossa geração. Especialistas no assunto falam que possíveis centenas de milhares de outros infectados sugeriam o que significa mais mortes ainda. E, com toda a probabilidade, levará muito tempo para o mercado econômico se recuperar. Quero crer que estes são os sinais antes do fim. Me uno à igreja que clama maranata por mais de dois mil anos. E acredito firmemente que não são tempos de ficarmos ansiosos, mas de orarmos. É também um momento especial para fazermos a vontade de Deus, amando os necessitados, particularmente as viúvas e os órfãos ao seu redor, idosos que são particularmente suscetíveis a essa doença. Não podemos dizer com certeza que o coronavírus é um cumprimento de uma profecia bíblica específica, mas podemos ter absoluta confiança de que Deus não se afastou nem um centímetro do seu trono. Ele continua nos céus, fazendo o que bem lhe parece, para a sua glória e nosso bem. Eu me chamo Hélito Jesus. Te chamo a ser um patrocinador do canal, ativando o sino das notificações, curtindo e compartilhando. Desta forma, você estará impulsionando o meu trabalho e mais pessoas terão acesso a um conteúdo como este. Deus abençoe sempre.